Hoje vamos aprender uma lembrancinha muito linda que é um bonezinho feita com EVA e garrafa pet. Isso mesmo minha amiga, muito lindo. Você pode colocar doces, chocolates, balas, enfim. E distribuir na sua festa com o tema que você quiser. Então, corre, separa suas garrafas, separa seus EVAs e bora fazer o nosso bonezinho. Olá minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, se você não é inscrito no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme para você se inscrever agora, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Bom, vamos começar a fazer o nosso bonezinho. Vamos precisar do fundinho da garrafa pet, tá vendo? Essa parte você recorta em uma garrafa de 2 litros, tá bom? E o molde eu vou disponibilizar lá no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, vai lá, é gratuito, tá bom? Eu já recortei os meus, tá vendo? Eu vou fazer um de menino e um de menina, tá? E também vamos precisar de 5 tirinhas de 1,5 cm, tá? E também as estrelinhas tá no molde, é só recortar e a gente vai montar o nosso bonezinho. Ah, também vão precisar de botõezinhos ou florzinhas, enfim, amém, o que você tiver aí para fazer o acabamento no adereço aqui do aplique do bonezinho, tá bom? Eu usei botão, mas você pode usar o que você quiser aí. Até mesmo uma bolinha de EVA, tá bom? Bom, pegamos, já recortamos a nossa garrafa pet, vamos pegar as tirinhas e colar nos vãos, tá vendo esses vãos que tem na garrafa? Então, aí a gente vai colar as nossas tirinhas. Vamos, pode usar tanto cola quente como cola instantânea, tá? A cola quente você tem que aplicar no EVA para não derreter a pet, tá bom? E bem pouco também, se pôr muito vai acabar esquentando a sua pet e derretendo, tá bom? Então tá, vamos colar todas elas dessa maneira que eu estou colando a minha aqui no vídeo. Em todos os vãos, tá? São cinco na verdade. Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo, que eu quero dar um recado para você aí, que é artesã iniciante, ou até mesmo uma artesã profissional já avançada, que tá com grandíssimo problema de vender esse artesanato. Isso é comum, tá amiga? Quase todas nós temos problemas de vender, mas euzinha aqui, Debbie, tenho a solução para você. Eu tenho um mini curso gratuito com sete aulas com a Karine Otto, é um curso maravilhoso, gratuito, hein amiga? Para você receber, para você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final, terminar de assistir o passo a passo, que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então eu te espero lá. Bom, feito isso, colamos as nossas tirinhas, agora nós vamos colar o aplique, que é, eu usei estrelinha para o menino e a florzinha para a menina. Mas você pode colocar o que você quiser aí, pode até colocar mesmo o tema da festa, que também vai ficar legal. Agora nós vamos pegar um estilete e vamos fazer um X, bem no centro do bonezinho do molde, tá vendo? Só que não muito grande, tá? Não vai exagerar na hora de cortar, ok? E aí vai ser a entrada dos docinhos. Agora nós vamos passar cola em toda a volta da pet, tanto cola quente como cola instantânea e colar na abinha do chapéu, do bonezinho. Olha, como eu estou fazendo no vídeo. Feito isso, amiga, já está pronto o nosso bonezinho. É somente isso, simples, bonito, rápido e barato. Dá para você fazer bastante mesmo desse bonezinho. Eu já fiz o da menina, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar balinhas dentro dela, dentro dele, na verdade. E já está pronto o nosso bonezinho. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like bem legal aqui para mim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou te esperar lá no próximo vídeo, hein? Então, o que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica, gostou? Se gostou, deixa um like aqui para mim, amiga, que ele é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like e também seus comentários, que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí você está falando assim, Debra, para de meu blá blá blá, cadê o mini curso gratuito que você prometeu para mim? Simples, amiga, é só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar seu nominho, não esqueça, deixar seu nominho, que eu te envio na hora e também dizer que veio do meu canal, tá? Senão eu não vou enviar, brincadeira. Então, é só você clicar, que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que eu devo estar ocupadinha, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom, amiga? Não esqueça do like, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!